Ainda sobre o tema relacionado à Tec Gigante, o que a gente tem aqui? Agora é um tipo de também reimpressão, barra, republicação, na verdade, só que agora eu estou falando aqui lá da Itália. Assim como eu mostrei no anterior, a Tec Gigante, o implacável, que era o anúncio lá da Panini, e aí eu mostrei as outras versões que o material teve na própria Itália, vai ser republicada a Tec Gigante desenhada pelo Ivo Milazzo, que saiu na Itália em 1999. Digamos que foi a última Tec Gigante do milênio passado. Ela vai ser reimpressa agora. Ela vai ganhar uma nova capa, que é essa primeira, da esquerda para a direita, essa primeira, com fundo vermelho e tal, pintada, toda a arte pintada ali pelo Milazzo. E ela vai ganhar a edição numerada, limitada, que é essa com a capa, que na verdade eu tinha falado que era um corino, mas eu acho que ela é de tecido, se eu não me engano, essa capa, eu acho que não é corino. É a mesma do Vila e de outros também artistas que já receberam tecs gigantes que já foram republicadas nesse formato, como a do Tice, já foi, a do próprio Galep e assim por diante. Então a gente vai ter ali em tecido, que é essa do meio, com uma outra arte também do Milazzo e com todo esse sombreado espetacular, o estilo dele é assim, inconfundível. Assim como o do Tice, o Milazzo você já bate, já percebe, já sabe que o traço é dele e tal, justamente pelas particularidades. E o cara está ativo ainda, até hoje e tal, é engajado do ponto de vista artístico, o cara manda bem demais, sem comentários em relação à questão do Milazzo e a técnica e o estilo dele. E aí ela vai ser publicada também em preto e branco. Percebam que mesmo lá na Itália, não achem que esse material vai sair colorido lá, mesmo com toda essa roupagem especial e o material principalmente essa que é limitada, numerada e limitada. Numerada, eu falo, não quer dizer que ela tem número na lombada, mas é numerada a quantidade de edições, justamente por ser limitada. E aí, emendando a esse assunto, agora como uma homenagem, antes de passar, voltar aí para os comentários de vocês, a gente tem também aqui, que eu demorei até para fazer, ia fazer postagem, mas eu falei, não, na live eu comento é melhor. Cheguei a comentar junto com o Leonardo e o Jefferson, na live do domingo passado, com a capa lá do Saguaro, em relação à questão do falecimento do Trevisan. Aí eu trouxe aí exemplos da arte dele, como ele conseguia trabalhar essa questão do realismo, a forma com que ele fazia isso, entregava isso de maneira simplesmente magistral, não tenho o que falar. Tanto que o Ken Parker dele, além do Milazzo, é o único que entregava o Ken Parker com um rosto semelhante ao do Robert Redford. O Trevisan, ele também fazia isso e aí eu arrisco dizer que ele deixava ainda mais parecido com o ator do que o próprio Milazzo, porque no caso do Trevisan, ele já primava mais pela questão do realismo, é praticamente um autorretrato, ou melhor, um retrato, ele não estava se desenhando, ele fazia um retrato ali daquela pessoa, é o que ele fazia, e ele mesmo, no lápis ali, finalizava, ou a arte dele, ele deixava até sem finalizar, como aconteceu ali com o Sherlock Holmes, publicado pela Mythos, completo, a série completa, em único volume, recomendo demais para vocês, desenhado por ele, toda a obra, e roteirizada também pelo Berardi, toda a obra, recomendo demais que vocês vão atrás desse material. Na primeira página, tem o desenho de praticamente todos os personagens aí, que ele trabalhou da Bonelli, tanto ali, personagens de História do Oeste, Ken Parker, Júlia, e aí do meio tem uma ilustração só com o rosto da Júlia, e uma outra de Ken Parker, já pintada e tal por ele, e aí, quando ele vai pintar justamente, aí a técnica é diferente, ele já não vai trabalhar com realismo, como a gente imagina, mas ele vai para um lado muito mais artístico, que é o caminho que o Milaso procura trilhar, que o Milaso busca, de certa forma.